Fala galera, aqui quem fala é o Tom Tom, e hoje um vídeo um pouco diferente. Novo cenário, novo estúdio, mas isso é um vídeo mais de agradecimento. Por que eu vou agradecer? Eu me lembro que eu não fiz um vídeo de 20 mil inscritos. Minha página no Instagram está com quase 10 mil, minha página no SoundCloud está com quase 3 mil, minha página no Facebook está com quase 2 mil. E eu me lembro que dois anos atrás, quando eu comecei a fazer essa coisa de YouTube, eu vou explicar um pouco da minha história, coisa que as pessoas não sabem. Eu acho que eu devo isso a algumas pessoas, eu devo alguns fãs, eu devo alguns comentários aqui. As pessoas sempre perguntam o que eu faço e eu tirei esse vídeo aqui para agradecer tudo isso. Porque sem vocês, sem esse suporte que vocês me dão, sem esses comentários que vocês deixam, ser as mensagens de carinho que eu recebo dos meus fãs. Esse canal não seria, esse canal realmente não seria porra nenhuma. Porque o que faz esse canal não sou eu, são vocês, fãs. São vocês inscritos, que gostam do meu conteúdo, que comentam, que destroem esse like button aí. Que se inscreve no meu canal, que eu recebo mensagens de carinho no meu Instagram. As pessoas se dedicam, as pessoas olham para mim e falam, cara, esse cara é foda, mas... Eu te falo a verdade, cara, eu comecei com tudo bom, não sabendo de porra nenhuma sobre esse nome. Sabendo de nada, sobre ilustria, sobre o nome de ninguém. E eu entrei de cabeça a fundo, cara, e foi uma das melhores experiências. Dois, dois anos e meio atrás, eu tinha esse estúdio aqui, pum, vou deixar a imagem aqui. Nada demais, não sabia masterizar, não sabia compor música, não sabia nem a diferença entre headphones. Eu achava que fixar no fone da Apple era suave. E tipo, é suave para algumas pessoas, tá ligado? Mas tipo, sabe, foi crescendo a ideia e tipo... O que eu quero falar nesse vídeo é realmente agradecer a vocês, é um vídeo diferente. É um vídeo inovador, não inovador, mas tipo, é realmente agradecimento do fundo do meu coração para todo mundo que está aqui e se inscreve no canal e gosta do conteúdo que eu faço para vocês. E, cara, olhando para esse estúdio aqui, cara, olhando para essas paredes cheias, olhando para essa mesa cheia de equipamento, chão torrado de fios, tipo, tá ligado? Olhando para esses monitores, cara, eu me lembro que eu não tinha nada disso. Eu me lembro que tipo, eu não era ninguém. E eu vou falar exatamente o que eu criei nesse canal. Muito tempo atrás, muito tempo atrás, antes desse canal, eu tinha um canal de jogos. É, eu sei, esquecido pra caralho. Mas... É, não deu certo. Eu tive um problema com o YouTube, que eu fazia muito upload de jogo de GTA, né? Tipo, eu não era um gamer em si, não era nem sequer o melhor de todos, mas eu era muito fã de música eletrônica. E teve um dia aí que a Rockstar fez alguma coisa no YouTube, sei lá, e tipo, vários vídeos sobre fazer críticas caíram aqui. Isso era basicamente o que o meu canal sobrevivia em si. Então, tipo, um canal com 3 mil inscritos, pum, sumiu do ar, cara. Eu fiquei muito triste. Mas eu já tinha o nome Antônio Stonso, porque eu já tava tocando em algumas festas antes de criar o canal. E o que acontece foi que tipo, eu falei que você vai criar um canal com o Antônio Stonso, pá, mas só pra ter outro canal no YouTube. Tipo, pá, poder comentar, salvar umas playlists de vídeos. Mas a minha intenção nunca era fazer upload de vídeos de DJ. Fala-se no fundo do coração, a intenção não era essa. Aí um dia eu tinha esse par de Denon, DNS, 700, aí eu vi esse cara, um cara americano, não me lembro exatamente quem, fez um vídeo de o que os DJs realmente fazem. Aí eu falei, pô, cara, aí tá de brincadeira, né? Aí eu fui, fiz o meu próprio vídeo e deixei lá. O vídeo não fez sucesso, não fez nada. Tipo, só foi, né? Um mês depois, dois, eu não tinha olhado o canal direito e pum, eu vi que o vídeo tinha cinco, seis de uma visualizações, sei lá. Falei, uau, da onde essa porra veio, tá ligado? Tipo, que que é isso? Aí eu comecei a tocar, meus primeiros sets. E tipo, botei no YouTube, alguns tags, né? Pra tentar chamar a atenção, alguma coisa, mas eu não tinha, não tinha ideia do que eu tava entrando. De repente, bum, caralho, mil inscritos. Eu falei, o que? Como? Fiquei, tipo, perdidaço. E o SoundCloud saiu de 16, 32 inscritos, sei lá, pra 600 nesse mesmo mês. Eu fiquei, tipo, o que? O que é isso que aconteceu? E hoje eu vejo que o SoundCloud tá quase batendo 3 mil e eu ainda tenho uma foto da onde eu comparei 12 com, sei lá, 36 com 600. E falei, caralho, mano, isso é muita coisa. Agradeço a todo mundo e tal. Mas, cara, agora eu tô comparando 12 com 3 mil. Eu sei que não é nada. Eu sei que isso número não é nada. Mas pra mim isso significa alguma coisa. Significa bastante. É um motivo de querer todo dia botar um vídeo novo pra vocês. É um motivo de sentar aqui e estudar mais e ser sempre o melhor possível. É um motivo que, em uma ocasião ou outra, eu acabei dando meu número pra alguém, pra essa pessoa poder me contactar, que eu tava com muita dificuldade. E eu tirei tempo do meu dia pra ler as mensagens. E meu Facebook hoje tá torrando com mais de 500 mensagens ativas que eu converso com as pessoas. Tem vezes que eu não respondo porque eu não consigo responder. ou não sei do assunto ou eu não tenho tempo de responder. Eu peço mil desculpas e eu sempre volto pra rever o que tá acontecendo. E eu não quero deixar nenhum fã na mão e nem nada. E, tipo, olhando esse estúdio, né? Olhando tudo que tá aqui dentro. Cara, e as conexões que eu fiz, e os trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer parte, e as festas que eu fui. E, tipo, eu sei que eu não sou, tipo, o maior youtuber do mundo, eu sei que eu não sou o maior DJ do mundo, o maior produtor de música do mundo. Eu sei que eu não sou nada disso, mas, cara, eu olho pra onde eu tava, pra onde eu tô agora, e penso, porra, que diferença é isso? O que é isso que eu fiz? O que é essa galera que eu construí? E agora a gente tem um grupo no Facebook com mais de dois mil membros. Hoje, vai ter dois mil membros. Sobre ajuda, onde, em vez de eu sempre ajudar as pessoas, as pessoas se ajudam e, assim, cria um conhecimento coletivo. E, além do mais, a gente abriu uma gravadora. As abriram uma gravadora com o meu nome, que eu faço parte dos administradores dela. E a gente tem orgulho de receber música de produtores menores que não tem chance nas grandes. E a gente divulgar, eu divulgar, eu tocar nos meus sets, a gente trocar essas experiências, trocar essas ideias. E o Andon Stones, né, tipo, era pra ser eu, tá ligado? Tipo, meu canal e tudo mais. Mas, cara, se tornou isso muito maior do que eu jamais poderia esperar, do que seria. Eu jamais poderia esperar que eu teria essa quantidade de pessoas que não idolatram, mas, tipo, gostam de mim, tipo, gostam do meu canal. E eu adoro ler mensagens de pessoas que falam que serão meus fãs leais até o final e, tipo, a galera que quer me ver ir bem, sabe? Tipo, cara, eu não acredito que isso esteja acontecendo, sabe? E todo mundo me chama sempre de ser humilde e de tudo mais. E, cara, tipo, não tem porquê, sabe? Não tem porquê você não querer ajudar o próximo nessa indústria. Tipo, eu sei que é uma indústria extremamente competitiva, mas eu acredito que todo mundo, se trabalharmos juntos, a gente consegue chegar a algum lugar. A gente consegue ser um grupo melhor, a gente consegue ser pessoas melhores. Se a gente parar pra ajudar os outros, parar pra se ajudarmos, sabe? Pra gente se tornar melhor e aprender com os nossos erros. Eu já cometi erros no canal, com certeza eu cometi alguns. As pessoas já apontaram os erros pra mim e eu aprendi com meus erros e hoje eu não repito eles mais. E essa mensagem, né, que eu gravo aqui pra vocês é pra dizer o quanto que eu tô feliz por isso. O quanto que, tipo, eu não imagino, eu não imaginava, imaginava que o canal ia se tornar o que se tornou, que eu consegui juntar uma galera, tipo, eu não consigo enfiar essa minha cabeça. eu juntei mais de 22 mil, mais de 7,5 mil, mais de 40 mil pessoas. Eu sozinho juntei mais de 40 mil pessoas numa comunidade de busca eletrônica, cara, e, tipo, ainda não consigo acreditar que isso tá acontecendo. E agora a gente tem um grupo, a gente tem a gravadora, que tá tudo acontecendo tão depressa e, tipo, eu olho pra esse estúdio aqui, cara, e eu penso onde eu comecei, tipo, eu comecei, tipo, no baixo, sabe? Tipo, não sabendo de nada, não tendo nada, não tendo quem se inspirar, não conhecendo o estilo, não conhecendo as pessoas, não conhecendo a música, e sempre achando que trabalhando sozinha era o caminho, só que eu descobri que não era. Quando eu comecei a conhecer mais gente, a gente trabalhou junto, a gente troca umas ideias, a gente cria, a gente cria conhecimento, a gente se ajuda, a gente se banca, sabe? E, tipo, sabe, eu só tenho a agradecer por isso tudo. Eu sei que esse vídeo é diferente de tudo que eu já postei no canal, mas eu realmente quero agradecer ao fundo do meu coração todo o suporte de todo mundo, sabe? Tipo, os comentários das pessoas, aos likes das pessoas. Eu não peço dinheiro em troca, eu não peço, tipo, pra vocês comprarem minhas coisas, porque até eu não tenho coisa pra vender, né? Mas eu não peço nada disso, eu só peço um like, um comentário, tipo, agradecendo, sabe? Porque esses são os tipos de coisa que eu olho e falo, porra, tipo, sabe? Eu devo continuar e eu devo crescer mais nisso, e, tipo, eu só tenho a agradecer a vocês, porque sem vocês, isso aqui não seria nada, sabe? Eu estaria fazendo vídeo pra fantasmas, e provavelmente ainda estou, mas, gente, obrigado, tá? Eu só tenho a agradecer e... Valeu, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.